O Tribunal de Contas do Estado do Acre, TCAC, divulga a abertura de um novo concurso público que tem como objetivo a contratação e a formação de cadastro reserva de profissionais que tenham ensino médio, técnico e superior, no que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos. Será composta por prova escrita objetiva prevista para ser realizada no dia 1º de setembro de 2024 em Rio Branco, AC, além de prova discursiva e avaliação de títulos.